E olha gente, o Detran vai leiloar quase 500 veículos nos próximos dias. O WT, o William Stavares, vai contar quais são os preços e como você pode fazer para participar. Vamos saber? 500 veículos, né? Quem sabe não tem aquele que você tanto deseja por um preço arrematado que cabe no seu bolso. WT. O Detran irá realizar nos dias 16 e 17 deste mês um leilão de quase 500 veículos, tanto aqui em Maceió quanto em Arapiraca. O evento ocorrerá de maneira online. Para participar do leilão precisa fazer um cadastro no site do leiloeiro oficial que vai executar o leilão, leilõesfreire.com.br, em até 48 horas antes do evento ser realizado, lá no dia 16 de maio, na semana que vem. E é importante destacar que lá no site do leiloeiro existem as fotos dos lotes que vão ser leiloados, mas é muito importante o interessado vir visitar os veículos nos pátios da Prisma, que é a empresa credenciada pelo Detran para operacionalizar o serviço de pátio. E também no SAC Petrópolis, no pátio do Detran, existem 21 carros que também estão nessa lista do leilão. Esses carros, Renan, que estarão à disposição dos interessados, esses carros, como foi que eles vieram parar aqui no pátio do Detran? Uma diversidade de ocasiões, mas todas elas relacionadas a alguma irregularidade no desrespeito às normas de circulação e conduta. Em algum momento eles cometeram uma infração e acabaram sendo recolhidos aqui para os pátios do Detran. Esse vermelhinho que está aqui bem atrás de a gente, qual é o lance inicial? Ele, seis mil reais é o lance inicial, ele vai ter a competitividade no dia 16 e o valor vai depender do interesse dos participantes. Juntando Maceió e Arapiraca, serão aproximadamente quantos veículos? 472 veículos, sendo 350 localizados aqui em Maceió, no pátio da Prisma e no pátio do Detran, mais 122 veículos lá em Arapiraca. A maior parte, 90% desses veículos são motos. A gente observa ali mais à frente, também tem uma quantidade grande de motos. Qual será o lance inicial para as motos? Lance inicial de 200 reais e aí, mais uma vez, vai depender da competitividade para onde esses valores vão chegar. A gente observa também que são carros conservados. É claro que o dono sempre vai precisar fazer algum reparo, mas dentro da normalidade são carros conservados, não é, Renan? Isso, são todos os veículos que podem voltar à circulação. Aí o arrematante vai precisar fazer reparos para poder depois fazer a transferência para o nome dele. A transferência envolve uma vistoria também, então ele vai precisar fazer reparos. E é justamente por isso a importância, uma das questões que reforçam a importância da visitação ao veículo, para que o interessado avalie como o veículo está e se vale a pena arrematar ou não. Tudo isso tem no site do Detran, não é, Renan? Isso, no site do Detran, o interessado pode encontrar o edital, na aba licitações e também no site do leiloeiro. Da cidade universitária, William Chavares. Muito bem, WT, acho que é muito importante, porque senão isso vira sucata, né? Se perdendo ali no sol, chuva o tempo inteiro. Então, enfim, como não se resolveu o problema durante X tempo, agora então esses carros vão para leilão para que esse dinheiro volte, inclusive para que o Estado possa, então, investir em mais segurança para os nossos queridos motoristas. Muitas motocicletas, como eu disse, não são sucatas, não, são motocicletas e carros que estão com pequenas avarias, que precisam ser feitas, logicamente, mas você pode rodar tranquilamente com ele. De repente, você pode fazer um bom negócio, de repente ninguém deu aquele lance naquela moto ali, 2 mil, bateu o primeiro, bateu o primeiro, segundo, vendido para o Barba, e aí o Barba vai pegar, pronto. Barba, você não estava querendo? Barba, olha aí, aproveite, importante. Vai lá, boa sorte a todos. Barba, olha aí, boa sorte a todos.